A ConectSul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. ConectSul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Os moradores da Rua das Amoreiras, no loteamento pontal, estão indignados com a condição das ruas. Com o desenvolvimento do bairro, o número de caminhões circulando aumentou e o calçamento não resistiu à ação. Há muito tempo, os moradores continuam desviando de buracos e tentando solucionar o problema, mas que até hoje não foi sanado. No ano passado, a Lagoa TV também mostrou a situação do calçamento. Mas o que chama mais atenção é o reflexo do bairro. Na parte nobre, mais próxima à Lagoa, o calçamento também apresenta problemas, mas não são tão grandes quanto o do lado esquerdo do bairro, que tem um ambiente muito bom. Música 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 Música